Não são das milfes E aí? A gente vai jogar Verdade ou Desafio? Ah é né mano A Ema ela tava afim do moleque lá Que o novinho lá da casa né Eles foram até fazer um date, ele falou que Queria conhecer ela melhor né E a gente sabe o que significa conhecer melhor Eu não gosto muito de Verdade ou Desafio Porque você tem que Tá disposto a fazer coisa Eu também odeio, a menina que eu amava na escola Beijou meu melhor amigo por causa dessa brincadeirinha Sem graça aí Eu tô com a minha irmã, a minha mãe A mulher que eu tô me relacionando O cara que a minha mãe tá se relacionando Tem também a filha da Kelly E tem o filho dela É uma péssima ideia mesmo Por Verdade ou Desafio? Ema, você quer Verdade ou Desafio? Verdade Ah quer Verdade Ah Ema, porra de Verdade véi Você tá num programa de TV, televisionado por todo o Brasil Região Metropolitana véi Pede o Desafio porra Quando você viu o Joey O que você sentiu quando viu ele? Ah, senti azia né Azia é úlcera, gastrite Brincadeira, ela gosta dele Foi muito bom a Ema aparecer aqui Porque agora a gente vai ver a April ser testada Ela vai ter que decidir se quer ou não quer E mano, olha que bizarro O cara nem tá aí mais O cara vazou fora O cara vazou fora Ele nem participou do programa Só foi um episódiozinho e já era Ele vazou? Eu acho que sim né mano Porque ele não tá aí Sabe quando vocês Tipo, quando todo mundo aqui era mais novo E aí a gente conhecia um menino ou uma menina E ficava com friozinho na barriga Caralho, que moral, cuzão Caralho, isso aí é muita moral sentir isso né Isso aí eu só tive na adolescência mesmo Eu lembro disso na minha adolescência Sentia aquelas borboletas no estômago né O que aconteceu E é Maneiro Vamos sentir isso, sabe Olha, eu achei uma audácia da Ema Isso de falar de friozinho na barriga na minha frente Porque ela provavelmente sabe o que tá Ô Tutocamon, pelo amor de Deus Deixa o menino se envolver com a menina da idade dele Porra Você tá louco Isso aí até, acho que é até crime né Fazer amor com dinossauros ou filia Pelo amor de Deus senhora Vamos deixar pra lá isso aí Você tá em outra época E a gente tem uma conexão E conexão o que? Conexão o que ô múmia? Tá louca? Não, essa mulher eu peguei Eu peguei assim Eu não gosto mais dela não Eu não gosto mais da Jurassic Park não Porque o Joey e a Ema tem mais ou menos a mesma idade Isso não é mais importante do que o tempo que eu passei com o Joey Pro próximo desafio Adivinha quem vai ser? Desafio Faz um body shot no Rosé Ah, velho A mãe dele tá lá A irmã dele tá lá A filha dela tá lá Porra, que climão, velho Body shot é onde? É no imbigo? Ai, que nojeira chupar um imbigo de alguém Não é, cara Por que tá assustado? Você mora em Miami Qual é? Isso mesmo O cara te assustado? Graças a Deus Ele não queria não Vai no amigo dele Que isso, senhora Que isso, minha senhora Senhora minha Minha nada Minha nada Que de minha você não tem nada Sai da minha vida, capeta Minha, vai lá Ai, no imbigo Nossa, que profissional Gente, a ONU tem que fazer algo sobre esse programa O direito humano Alguém tem que parar Esse programa do ar Tem que tirar Tem que tirar Não tá dando mais não O próximo desafio é Pra minha mãe Você tem que lamber A mão do Ryan Não, meu amor Não, eu não vou fazer isso Limão Vai ter que lamber a mão do Ryan Não Não vou morder não Vou lamber não Caralho A Emma me desafiou A lamber vinho Dos dedos da mão da pola Esse sim é o momento Que eu estava esperando Pra chegar mais perto Pra coisa ficar Porra, a diferença, né Ele falou pra lamber a mão dele Ela falou Não vou lamber a mão dele não Vou lamber a mão dos outros Aí falou pra ele Lamba a mão dele Ele falou Nossa, eu estava esperando Ele Vai boler Que no filme Pô, pior que me deu Tipo, da hora Esse bagulho de chupar dedo, né Não eu, né Tô falando assim No geral No geral do mundo, né Pessoal com chupar dedo Dá esse bagulho de chupar dedo, né Ela já está no fim da vida Coitada aí Pra eu estar bem velha Ela tem que ser desafio, né Traz pra nós aí uma alegria Isso, faz um negócio Não, no fim da vida Que eu falo assim Porra, não é Desculpa Falei errado Falei mal Vacilei Aí eu viajei Desafio Ela é safada Essa velha aí Todo respeito, senhora Eu desafio Você A beijar o Joey Eita Eu era muito ciumenta Quando eu era mais nova E ver o Joey Sentado com a Emma Caralho Vai me moiar o esquema Do mano aí, véi Mas tá bom, né, mano É desafio, né, mano Me dá um pouquinho De desconforto Eu só quero Abra um espaço Que isso Ele tá com todas Todas as mulheres hoje Tô nervoso Tô mais nervoso que ele Olha a cara dele Parece o Pelicano Do filme do Madakascar Olhando pra ela Ele não sabe o que fazer Porra, maior beijo De parceiro, véi Eu dou esse beijo Nos meus amigos, véi Vai dar problema Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Não, não Olha pra mim aqui Ficou climão Ficou climão Climão pra caralho Ficou climão Até que o beijo tenha sido legal Ai, não dá pra esquecer O jeito que o Billy O ex da April Tava me tratando naquele dia Além disso Eu tô começando a Sentir alguma coisa diferente Pela Emma Sei lá Eu tô confuso Então a gente Vai ter mesmo que conversar É, meu amigo Eu só preciso que as coisas Fiquem mais claras aqui Pra saber se a April Tá me levando tão a sério Quanto eu levo ela Caralho Pô, mano Mas eu achei que ele nem Tava mais afim dela Mas do jeito que ele falou Parece que ele ainda quer, né Eu achei que ele já tinha Metido o pé Que ele ia ficar com a fila da pula lá É, de repente ele ficou maduro, né Quando o Billy chegou lá Eu tava doido pra conhecer ele E aí eu vi que quando ele se sentou Eu senti que ele tava meio Sei lá, me dando um gelo Não, e aí ainda teve o fato De que ele te levou pra longe E eu me senti um pouquinho Desrespeitado Até porque Mas, assim, aquilo foi Uma questão de personalidade Ele sempre é Vum Quando eu me dei conta Eu já não sabia o que tava acontecendo ali Mas você sabe que aquilo Me deixou de lado, né Ele é assim mesmo Ele tem esse costume de beijar eu Quando ele me vê Me imagino tanto separado E ele tendo uma medida protetiva Contra mim Que ele tem que ficar Sem média de distância Não sei nem porque chamaram ele Pessoal, desculpa Gravar o reality show Cara, que isso? Que desculpinha? Que desculpinha de filha da puta? Ela tá metendo louco Billy tem um senso de humor peculiar E às vezes as pessoas Não entendem a personalidade dele Até conhecerem melhor Mas eu nem quero Conhecerem melhor Você tem 20 anos E ele é meu ex-marido E pai dos meus filhos Seria bom se vocês Ainda pudessem conversar Se ele não tá me validando Pra que que eu vou gastar Minha energia Tentando Eu entendo Sei lá, validar ele Não, mas mano Tipo assim Ele não precisa ter esse contato com ele Tá bom que ele é pai Dos filhos dela Mas tipo assim Os filhos dela tem 30 anos Porra Ele não precisa ter esse contato com o cara Mano, chamar o ex dela Foi muito merda Essa escolha da produção, véi Ele é uma pessoa ótima Com um coração muito bom Eu ia adorar ver isso de perto Ele não deu a mínima chance Pra me conhecer Eu sinceramente, olha Peço desculpa pela linguagem Mas tô pouco me fudido Pra conhecer ele De verdade Tá bom Tá Ficou puto Ah, mas eu ficaria puto também, véi O cara foi o maior escroto, mano Oi? Eita, mas você é atrás do coqueiro Joglória Olha lá Vou embora amanhã Sério? É, vou voltar pra casa Nossa, que chato Mas Fala assim Agora é sua hora de atacar meu leãozão Cadê meu leão rei da selva? Cadê o leão rei do Madagascar? Ô seu filho da puta Vai lá Dá lá pro cara Vai lá, pô Vai todo mundo pro caralho Eu queria te perguntar uma coisa Fala Eu sei que você mora em Los Angeles E eu em Miami Mas Se eu for pra Los Angeles Ou Você for pra Miami Você quer Ou Pode me dar seu telefone? Eu tô muito confuso Porque eu não sei se eu quero seguir com a April Ou com a Emma Não tá não Você para de meter o louco Você tá metendo o louquito Você tá metendo o louquito Não mete o louco pra mim não Eu vou manter as minhas opções em aberto Porque eu não sei mais O que esperar daí pra agora Eu tenho seu telefone Não, agora você tem Mano, tá assim pra rolar um beijo, ó Tá aqui, ó Mano, dá um beijinho aí na moral Vai dar nada, não Nós é jovem, galera Vamos se beijar Vamos vocês se beijar, vocês A outra moça já viveu muita coisa, véi Ela já viveu muita coisa E tá ano, véi Pessoal com 80 anos já beijou um monte de gente, já Dá mensagem Responde Ah, não Porque abraço de brother, velho Tchau Caralho Ai, que dor Esse programa é tudo errado É tudo errado esse programa Vocês estão chegando ao fim do seu tempo aqui na casa E alguns de vocês já passaram sua última noite aqui Cada um vai escrever uma carta pro seu parceiro Informando as suas intenções E se vocês querem que esse relacionamento continue fora da casa A produção tá apertando os caras, né, mano? Acho que a produção... A galera quando escreveu o roteiro falou Mano, vai ser uma putaria Vai ser duas mães pegando o filho da outra Vai ser sorruba no quarto Vai ser beijo na boca na festa E não teve nada A produção falou assim, né, a produção falou assim, mano, deu tudo errado Nós calculamos o bagulho e agora vamos acelerar pra acabar Quando é fora de lá, as coisas parecem mais reais A gente vai ter que alinhar as nossas vidas e superar diversos outros obstáculos Ele não vai ficar com ela Eu tenho certeza que ele não vai ficar com ela Mano, pra ser sincero, eu acho que o único casal que vai sair daí é a Paula e o Ryan Só Eu acho que o resto vai dar tudo errado Não sei Eu realmente não esperava por aquela mensagem Foi muito... Eu achei que a gente ia ter uma noite especial hoje Eu nem consegui falar nada porque eu ia começar a chorar e... É... Ela sofreu mais que a Ju Ela sofre Ela passou nessa casa aí, nem o cachorro da rua passa Ela sofreu aí, cara Ela sofreu essa mulher, mano Essa mulher, o que ela sofreu, cara Foi uma aventura Eu vou admitir que isso tudo me fez entender as mulheres bem melhor E os aspectos diferentes de relacionamentos Como nem todo relacionamento precisa ter intimidade física Mais estímulo intelectual, paciência, controle São formas diferentes de comunicação Mulheres são humanos, né? Ele falou basicamente ali, né? Falou ali, falou e disse Eu acho que a Kelly e eu A gente desenvolveu um relacionamento forte Eu acho que é uma questão de deixar o tempo agir O tempo agir longe, né? É, já entendi O Rosetta já meteu o pé aqui, ó O Rosetta já virou a esquina Que já comprou a passagem pro Brasil Hello, hello Já era, já foi embora O Rosetta tá se esquivando um pouco Pra falar sobre o que ele sente sobre a minha mãe E eu não gosto nada disso Porque eu tô na torcida Mas eu não quero mesmo ver minha mãe deixada pra trás, né? Não é hoje que você vai ganhar um padrasto, meu garoto A diferença nas nossas faixas etárias é bem... Gente, que consistência, né? Nossa senhora, que posição Eu fazia isso quando eu fiz fisioterapia, sabia? Que eu fiquei de cadeira de roda um mês Por causa que eu fiquei no hospital? Gente, que elasticidade Essa não é a minha praia Mas vambora tentar, né? Querida April É uma mulher que eu sempre... Eu sou um péssimo escritor Então pra mim isso vai ser... Mas achou que ela ia ser emocionada E ele já tá... A mulher da minha... Mano, cara, esse moleque... Eu não entendo ele, velho Tem hora que ele gosta, tem hora que ele odeia Eu achei que ele ia falar Mano, escreve aí qualquer coisa, mano Pega o chat LGBT Manda fazer uma frase aí Escreve aí Dá pra ela lá Mas não, cara É do amor mesmo Querida April Mulher da minha vida Meu amor Ele é um número infinito Lembra muito a sua idade Idade é só um número E a cela da cadeia, né? A cela da cadeia que você vai parar E você ficar fazendo essas graças assim Então, né? April Os 60 anos que você tem a mais que eu Não vai mudar Nós vai se amar Nós se amamos Será que eu vou ter um relacionamento com a April? Será que ela quer ter um relacionamento comigo? Depois de toda aquela coisa que rolou com o ex dela Eu não sei o que fazer Ai, até esqueci como é Se escreve experiência Que isso, moleque Como sabe Experience? Que menino burro, velho É foda, velho Não é querendo esculachar, não Mas os caras acham que no Brasil Tem jacaré andando na rua, né, velho O que você vai esperar, né, mano? Eu acho que eu nunca pensei em escrever uma carta pra um cara Mas o Gabriel é muito especial pra mim Mas eu acho que o dela vai dar bom Porque o cara insistiu muito nela também Ele vai ser muito otário se ele der o pé na bunda dela Eu quero me casar de novo Então, eu só tô torcendo pro Gabriel estar disposto a um compromisso também Eu tava escrevendo a carta Com mil dúvidas a mil quilômetros por hora Correndo na minha cabeça Eu sei que eu gosto da Stephanie Mas Eu tenho que lembrar que Mas é ruim de ouvir Mas Mas Fui moleque Fui moleque Isso tá me lembrando um texto do O meu estilo de vida Eu viajo muito Então eu nem sei se tenho tempo Pra uma coisa tão Séria Isso aqui Mano, que filha da puta, velho Eu sabia que esse ceboso Esse menino que tem cara que não toma banho Lembro um pouco até meu cabelinho Esse cheio de calçada De carnaval Eu sabia, mano Que se eu ia fazer isso, velho Quando eu tô perto do Ryan Fica tudo muito legal Ah, isso é legal Então eu sempre me divirto muito Quando eu tô com ele Mas Ele mora em Boston Eu moro em Miami E não sei se a nossa conexão Vai continuar tão forte Como ela é agora E isso me deixa Ansiosa Porque eu não sei se a gente Tem um futuro ou não Querida Pola Caralho, moleque é da hora Eu aproveitei a hora de escrever a carta Pra pensar mais nos meus sentimentos Pela Pola Eu comecei uma música A música não tá terminada E se ama, viu E se ama demais Viciado em amar Eu acho que eu encontrei o amor aqui E eu não tô pronto Pra abrir mão disso Eu vou colocar meu coração E minha alma Do início ao fim da carta Eu tô pronto Pra fundir nossos mundos Caralho Eu tô indo com tudo Caralho O avassalador, mano Que moleque da hora, velho Escrever essa carta Vai ser uma coisa muito difícil Esse menino é bom, mano Tem uma conexão muito especial Com a Kelly E a gente sabe O que sente um pelo outro O moleque é bom Mas Tem muita coisa Que precisa ser levada em conta Pra gente alinhar as nossas vidas Isso faz eu me perguntar O nosso relacionamento É a coisa certa pra mim? Ou não? Chega a ser ridículo Quão rápido Uma pessoa pode afetar a sua vida Eu não quero ver Eu não entendo Eu não quero ver Pela primeira vez Eu sinto que me conectei Com alguém Que me entende E realmente Me apoia Você vai Eu não quero ver Eu não vou fazer isso Pra grudar no meu cabelo Igual outra vez Eu lembrei Quando tava encostandinho aqui Eu não queria Ter que me despedir dele Eu tô morrendo por dentro Eu não quero ver